Música 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 O Brasil é nosso para mim! Salta o Brasil! O Brasil é um barco de mim! O Brasil é um barco de saída! 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 Já pode saber oemu da semana! O Brasil é um barco de saída! Caben e tr67 do Brasil! A bola volta, conseguiu recuperar. A gente vira a bola, a bola vai saindo ali. E tem rápido, gente forte. Olha que os amigos chegando mais a cadeira, com o pilhão de rosa. E o gol! 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 E o gol que você quer language! E acabou esquecendo o Blend, o Alm 8x2 Velho, O Gol! E o Maratéu, o Balom O FURACÃO COM AS CORES ACADO ESSE AMARELHINHO CHINFERA CRUSIMARIA TEM LAS RAMPETAS AMORSALIA DENTADO NÃO PORQUE 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 SOOOO NÃO PORQUE NÃO PORQUE Então, o que eles tentaram? É, 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 a gente não está. Aqui no furacão surgiu do nada, do meu gol, de combatação da idade, que foi quatro anos passados no campeonato, e foi joguendo, e quando vem a transição, é brincar agora. Lá, o que é o Gilé, já velho. O Gilé vai para o Mambiguinho, o Mambu do Cheiro. Corro, tá de periga, ainda ele, terminou, chega por parte da recompensa. O Gilé levantou! O Gilé levantou! Não se mostrou, é, vou, vou, não, 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 sim, não, sim. O gravador, ao mesmo, fantástico, desde o segundo segundo, merecido. Uma equipe que fez a festa, desde o início. O prazer em Morã, que hoje, é a primeira. Aquilo que parecia ser convidável, é uma realidade. Está na final desse disco, vindo de raro, de campeonato, que ele vence o santo, A CIDADE NO BRASIL